Olha aí rapaziada, aqui quem fala é o Becker Hall, hoje eu não tô no canal da Vovó Benta, tá? Hoje eu tô no canal oficial, o meu canal o Becker Hall, tá? E hoje eu vim aqui ensinar sobre a folha de goiabeira, tá? Que dizem, dizem, eu não sei se é verdade porque eu nunca fiz, tá? Dizem que resolvem 100% a queda de cabelos. Eu conheço o óleo de Copaíba, tá? Já andei explicando aqui no meu canal sobre o óleo de Copaíba, que além de evitar a queda dos cabelos, deixa o cabelo super macio, tá? Se você quer saber sobre o óleo de Copaíba, dá uma procurada aqui no meu canal que você vai achar o vídeo do óleo de Copaíba, que também é muito bom para a queda do cabelo, tá? Mas hoje eu vim falar sobre a folha de goiabeira, tá? A queda de cabelo é um problema sério, principalmente para os homens, que são os que mais sofrem com esse distúrbio. Mas para as mulheres é um pesadelo, não é mesmo? Independente da situação emocional que você, que ela esteja enfrentando, a queda elevada dos cabelos, significa que existe uma deficiência nutricional no organismo, tá? Geralmente, quem tem queda de cabelo, você como especialista, algum problema digestivo, alimentação, tinturas, pessoas que gostam muito de pintar o cabelo, alisamento, tudo isso causa a queda de cabelo, tá? Mas como superar esse problema e ainda fazer crescer os cabelos? Então preste bem atenção, tá? Eu tô aqui lendo a matéria, ao invés de ficar explicando, eu vou ler a matéria que eu acho que é mais fácil, tá? A sugestão para contornar esse problema é a infunção feita das folhas de goiabeira, tônico capilar. Na verdade, cientistas descobriram que cabelos finos, opacos, quebradiços, que caem facilmente e não crescem, é falta de vitamina B e A, tá? É falta de vitamina B e A, que provoca uma deficiência nutricional em todo o organismo, mas a parte mais, aliás, mas a parte mais prejudicada é o cabelo, tá? Então aqui explica, tá? Que é o problema, tá? Na alimentação, na falta de vitamina A, vitamina B, então isso causa uma certa deficiência no organismo, que acaba concedindo na queda de cabelo, tá? A receita é simples, basta, a receita é simples e garantida, tá? São 100% de certeza, diz aqui a pesquisa, tá? Que é garantida e é 100% de certeza. Para um litro, presta bem atenção como fazer, tá? Para um litro de água limpa, basta uma mão cheia de folhas de goiabeira. Então eu vou pegar um litro de água limpa, tá? Um litro de litro de água limpa, tá? Limpa, frio frutado, tá? Ferva uma água primeiro, se o litro for frutado, deixe esfriar, tá? Então é o seguinte, para um litro de água limpa, basta uma mão cheia de folhas de goiabeira. Leve ao fogo e ferva por 20 minutos. Depois desligue o fogo e deixe repousar. Quando frio, armazenem em um vidro esterilizado e pronto, seu tônico capilar está pronto, tá? Gente, aqui eu falo de um vidro esterilizado, tá? Eu aconselho vocês a usar um vidro preto. Você pode comprar numa perfumaria, então até mesmo no mercado livre, que lá vende vários vidros de vários tamanhos. Coloque então no vidro preto que é melhor, tá? Porque o vidro preto, ele conserva mais as propriedades do tônico capilar que você pretende fazer para a sua queda de cabelo. Como usar? O tônico capilar pode ser aplicado depois de cada lavagem. Preste bem atenção, hein? O tônico capilar pode ser aplicado depois de cada lavagem no couro cabeludo. Faça massagens circulares e deixe pelo menos por uma hora. Eu vou explicar direitinho, você vai pegar, você vai ter batomboa normal, você pega, lava o shampoo, tá? Lava não, aliás, pega o shampoo, shampoo, o shampoo, o teu shampoo, o teu condicionador, passe no cabelo, lave o cabelo primeiro. Depois que você lavar o cabelo, passe, tá? Esse produto, tá? Massageie em formas circulares e deixe agir por uma hora. O ideal é aplicar à noite, tá? Eu acho que é melhor também à noite, tá? Toma o teu banho à noite, lava o teu cabelo normal com o shampoo, com o seu condicionador e deixe mais ou menos, tá? É isso, você lave e coloca esse tônico capilar no seu cabelo e vai dormir. No dia seguinte, você toma banho, tá? E tira todo esse excesso do cabelo, dessa folha, né? Da essência dessa folha que ficou no seu cabelo, tá? O seu cabelo vai ficar volumosos e muito bonito e sedoso, tá? Mas também o óleo de popaíba é muito bom. Já que eu tô falando aqui da folha de goiabeira, eu vou aproveitar e vou falar também do óleo de copaíba, que também é muito bom para queda de cabelo. Eu uso óleo de copaíba porque eu tenho problema de pisorias de couro cabeludo. Então, esse óleo, ele é bom também para pisorias do couro cabeludo. Se você tem pisorias no couro cabeludo ou se você tem queda de cabelo, ou então se você não tem nem pisorias, nem queira de cabelo, mas quer fazer que o seu cabelo cresça mais rápido e fique mais volumosos, entra no Mercado Livre lá, pesquise óleo de copaíba, tá? Um vidro de um litro custa mais ou menos 60 reais. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar o óleo de copaíba, você vai lavar do cabelo normal, tá? Lava não, você vai molhar primeiro o seu cabelo, tá? Você vai pegar o óleo de copaíba, na tampinha do óleo, tá? Você vai colocar uma tampinha do óleo de copaíba, tá? A tampa do próprio produto, lá do vidrinho, tá? Coloca no couro cabeludo, massageia, tá? Massageia e deixa durante 5 minutos. Aí depois você vai pegar, vai lavar com o teu xampu para tirar todo o excesso, tá? O óleo vai se paralisar todos os dias, tá? Bom, gostou da dica? Então, se inscreva no meu canal, adiciona o favorito, ative o sininho para receber nossas notificações. Por enquanto é só, muito obrigado a todos, um abraço do Beckerhal e até mais.